O homem besta mora lá, você quer ser cortado em pedaços? Agora vamos. Senning, me perdoe. Ouvi o que você disse. Você disse algo sobre um homem besta? O homem besta vem levando pessoas daqui há alguns meses. Tem pessoas desaparecendo? Você contou aos filakitai? Os filakitai são inúteis. Semana passada, três pescadores sumiram. Pedaços deles foram encontrados flutuando dias depois. Eles não fizeram nada. Mas nós sabemos que é aquele velho maníaco e delirante ali. Estamos de olho nele. As coisas não são sempre o que parecem. Vou falar com esse homem besta. Ele deve estar possuído pelo próprio Sobek. Ele é louco demais para ser o homem besta. Tudo o que ele faz é rezar. Ele está comendo as vítimas de Sobek. Ninguém some nas terras dele. As pessoas só aparecem nas águas perto da casa dele. Devemos deixá-lo em paz. Pobre criança. Meu amigo, posso falar com você? Você sabe algo sobre o sumiço das pessoas? Eu não sou seu amigo. Sai agora daqui. Sobek come com sua boca. Aquele dos dentes pontudos. Sobek come enquanto acasala. Ele rasga quem deseja. Ele não vai me falar nada de íntimo. A carne nas cestas para alimentar os peixes. Deus lhes. Isso pode ser humano. Tudo o que é levado pela corrente acaba aqui. Carne. Já apodrecido e encharcado. Difícil de identificar. Vem até aqui da montante do rio. Esse lugar é um maldito mata-touro. Mas não sei dizer se essa carne é humana. Em todos os meus anos como Medjay, nunca vi uma coisa dessas. Está flutuando até aqui, de algum lugar da montante. Oh, Messner. Olá. Qual é o seu nome? Esse é meu Sobek de brinquedo. Viu? Ele carrega seus bebês na boca. Meu pai fez para mim. Que... Brinquedo bonito. Você pode dizer aos meus amigos para voltarem para brincar? Sobek não comeu as pessoas no rio de verdade. É só brincadeira. Estou bem. Ah, a rota herroia. Víxu é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.